E aí queridos, estamos aqui na frente do Teatro Municipal de São Paulo, hoje no dia 9 de abril, celebrando a cultura da paz, com essas presenças maravilhosas, ilustres, de João Signorelli como Gandhi e de Pascoal da Conceição como Mário de Andrade, dando um salve a paz, um salve a arte, a alegria para todos que estão aí e para todos que estão aqui. Então, a gente aqui com essa alegria, com essa vontade de divulgar a cultura da paz, para tirar os nossos medos também e ver que o medo que se instalou no inconsciente coletivo, na sociedade, está levando essa estreiteza de passagem no mundo inteiro. Então, é um momento muito propício para a gente caminhar por essa cidade de São Paulo, levando a alegria, levando a paz e levando a vida. Ah, é isso aí. Não, eu fico pensando assim, nessa época que está todo mundo virando artista, e é verdade, de repente, de certa maneira, as pessoas estão se tomando consciência de que elas são artistas, né, de que não são só espectadores, elas produzem vídeo, produzem fotos, e o que a gente está fazendo aqui e em outros lugares também é de dizer que o papel do artista é de estar presente exatamente em toda a política do mundo, que a paz faz parte da política do mundo. A gente está presente, né, e é isso aí, estamos aqui na rua procurando os parceiros da alegria, do amor, da vida, da arte, todo mundo, olha, cheio de artistas aqui. E quando você faz paz, você não faz guerra.